Hoje, dia 25, segunda-feira, é o dia do eclipse lunar, acontecendo a lua cheia, no grau 5 de Libra. Podem acompanhar aqui na tela o desenho do mapa do eclipse levantado para Brasília, porque eu vou falar sobre ele, vou descrever detalhadamente. Eclipse é um assunto fascinante e um negócio sério. Esse eclipse de lua cheia inaugura a série Eclipse 2025. Siga os próximos episódios. Então, se você quiser antecipar os episódios que já estão gravados sobre a natureza dos eclipses de 2025, eu sugiro, eu recomendo, eu convido vocês a assistirem o aulão que eu dei sobre os eclipses, interpretando os eclipses de 2025. Para isso, eu vou deixar aqui as informações sobre esse aulão e como vocês acessam esse conteúdo. Agora, qual é a natureza, qual é a especificidade desse eclipse lunar do dia 25 e qualquer outro eclipse dessa natureza de lua cheia? É o seguinte, é da natureza do eclipse lunar a vitória, a força do futuro sobre o passado. Porque a lua é que está eclipsada. Então, todas as experiências, fatores, relacionamentos, circunstâncias atreladas ao passado, tendem a perder força e abrir espaço para experiências inusitadas, para a força de futuro. Como eu coloquei aqui no título do nosso vídeo, estamos com fome de futuro, estamos com fome de inaugurar alguma coisa que ainda não nos aconteceu, porque é novo, porque é futuro e porque nos desliga, nos descondiciona do passado. Então, acontecimentos incomuns, extraordinários, que normalmente não teriam chance de acontecer, porque estamos na repetição do passado, tem, sob o eclipse lunar, muito mais oportunidade, ímpeto e força de acontecerem. Vamos olhar para frente. Agora, os impactos maiores desse eclipse se darão para as pessoas que recebem esse grau do eclipse, 5, 6, 7 de Libra ou de Ares, posicionados sobre um planeta ou ponto do seu mapa natal, ou sobre o assunto da casa onde esse grau do eclipse ocorre. Está posicionado no mapa. Essa área que vai ser afetada e, de novo, os planetas e os pontos que estiverem próximos a esses graus de Libra e Ares. Então, eu recomendo, mais uma vez, que vocês tenham o seu mapa à mão, para quando eu começar a descrever um pouco mais sobre os detalhes desse eclipse, vocês consigam acompanhar e saber como é que vocês estão sendo afetados, afetadas por isso. Se não tiver o seu mapa natal, vai lá no site, marciamatos.com, e calcule gratuitamente o seu mapa natal. Com esse mapa em mão, agora me acompanhe aqui, que eu vou descrever o mapa calculado para o eclipse para Brasília. Qual é a desse eclipse lunar aqui para nós? Primeiro, temos uma boa notícia aqui. A participação amiga de Plutão, emprestando sua força para o grau do eclipse, traz um extraordinário poder de recuperação, regeneração, convalescença, reconstrução. Uma força de restauração para o que foi destruído ou danificado. Para retomar o que foi abandonado ou perdeu força de investimento. Para refazer o que não ficou bom de primeira vez, o que não funcionou bem na primeira tentativa. Essa é uma energia de conserto e de renascer das cinzas. Como se encontra no mapa do eclipse calculado para Brasília, como esse grau do eclipse se encontra nas casas 2 e 8, todo esse reempenho e correção e recuperação podem ser aplicados à economia. Oba! Mas a presença de Vênus-Saturno, a conjunção Vênus-Saturno, colocado logo na abertura do mapa do eclipse, logo na casa 1, adverte contra, adverte para gastos supérfluos e descontrolados. A austeridade será um recurso, um trunfo, para a tal recuperação da economia, das finanças e do bolso de cada um de nós. É um período para se fazer contas na ponta do lápis. Dá para arrumar a casa. Marte é o planeta mais próximo do ascendente, colado no grau do ascendente. Ele brada, vai à luta, sai do lugar, se mexa, se mova. É a ação que comandará todo o espetáculo. E é você o protagonista. Muito do que acontecer, será resultado da sua voz de comando. O eclipse dá no eixo Ares-Libra. A maioria dos eclipses desse ano, 2024, se dão no eixo Ares-Libra. Então, quer dizer que os eclipses de 2025, que estão acontecendo justamente, pelo menos três deles, no grau Ares-Libra, indica que todas as pautas importantes desse ano serão marcadas pelo conflito entre enfrentamento versus negociação e acordo. Como esse eclipse lunar está acontecendo com a Lua posicionado no seio de Libra, no tal grau 5, essa parte é isso que está enfraquecido, eclipsado. Portanto, verifique se você não anda falhando ou menosprezando, depreciando as práticas de negociação, aliança, acordos, soluções diplomáticas e a participação e inclusão do outro. Mas, sobretudo, verifique se você andou se afastando do ponto do meio, que é o único que equilibra os dois pratos da balança. Cheque em sua vida onde, em que área, você está de mais para um lado e muito de menos para o outro, e corrija o desequilíbrio. Esse eclipse é para isso. Legenda Adriana Zanotto